O Corinthians tem interesse em vender o Mantuan. O preço do jogador com o Zenit está em 10 milhões de euros, o equivalente a 55 milhões de reais. No negócio com o Zenit, o time russo teria que pagar 80% dos direitos. A intenção do Corinthians é vender o Mantuan de fato. Afinal, os 55 milhões de reais dariam mais da metade dos valores que o Corinthians precisa vender em 2023 para poder fechar no azul. Por enquanto, ainda não há uma proposta definitiva do Zenit. E caso ela não aconteça, o Mantuan deve voltar ao Corinthians ou já tentar algum negócio na própria Europa.